Hoje a Córpia veio em turma aqui nessa menina. Veio o time completo. Aliás, não tá. Que são tuas fiéis escudeiras, não é? Mas faltou gente. Faltou a Cici, que tá doentinha, mas tá se recuperando, logo vai tá no time de volta. Pois é, então vamos falar um pouquinho, não é? Gurias, super bem-vindas. Obrigada. Quando quiserem vir, as portas do Fenice estão sempre abertas, não é, Soninha? E hoje tu trouxe essas frias por um motivo especial, né? Sim, né? Carmen, tu sabe que eu tô indo fazer essa especialização na Espanha. E eu percebo assim que o meu cliente ficou meio insegura. Ai, Soninha, mas tu vai ficar 45 dias fora, como é que é? Gente, eu nem desço na Córpia. Elas fazem tudo pelo cliente, elas são assim, ó. Eu quase fico mais na parte de cima. Elas mandam e desmandam lá dentro, porque elas conhecem o cliente assim, ó, com a palma da mão dela. E é bom a gente ter uma equipe que a gente confia 100%, não é? E assim, pra quem conhece a Soninha, sabe que a Soninha só largaria na mão de pessoas que ela confia. Sim, mas com certeza. Tem, assim, todas elas têm cursos fora, mas todas as pessoas que quando entram na Córpia operou na Menina dos Olhos, elas passam pela minha mão, elas passam pelo treinamento interno da gente, né? Hoje a gente dispõe, eu já falei isso de outras vezes, a gente dispõe uma plataforma de estudo 24 horas. Elas conhecem vocês melhor do que eu, né? Então, fiquem tranquilas. Eu tô indo pra trazer coisa melhor pra vocês e pra dar um treinamento mais avançado ainda pra elas, pra gente poder dar esse resultado que vocês buscam. A quarta vai ficar em excelentes mãos. Vai ficar em excelentes mãos, né? A Diana, assim, ela tá comigo desde que eu comecei, ela tem muita especialização. Me fala um pouquinho do trabalho de cada uma. De cada uma, tá? A Paulinha, ela é assim, eu sempre procuro fazer com que o meu profissional trabalhe naquilo que goste, né? Porque eu acho que tu trabalha com amor e com mais efetividade, né? Com certeza. A Paula, ela tem uma paixão pelas terapêuticas. Então, ela se especializou em massagem terapêutica, ela vive em busca de conhecimento, ela faz liberação miofacial, que é um pralívio de dores. Então, ela tem clientes fiéis disso, porque realmente a gente tem vontade de matar ela no dia que ela faz, mas no outro dia a gente quer pedir ela em casamento, porque realmente é... Por relação ao trabalho de ódio. A mão da Paula é algo assim, ó... Né? Quem conhece sabe. A Diana, além das especialistas que ela já trouxe de fora, né? Ela tem muita coisa, muito conhecimento, uma bagagem incrível e ela treina o nosso pessoal que entra também, né? As duas são especializadas em ortomolecular, né? E a Diana, ela tem especialização em drenagem linfática, em drenagem linfática pós-operatória e agora as duas vão ser especializadas em hormonização corporal. E a Simone também, né? Infelizmente a C não pode estar aqui hoje, mas quem conhece o nosso time sabe. Além, claro, delas terem um preparo absoluto em injetáveis. Então elas têm preparo, são liberadas pelo Conselho de Farmácia para aplicar injetáveis nas enzimas corporais, tratamento de ponta, né? E agora com mais uma especialização em harmonização corporal, elas vão ter mais ainda conhecimento para fazer aí o tratamento de criomodelagem, que nós temos protocolos próprios. Pois é, quem não sabe o que é a harmonização corporal? A harmonização corporal, ela compreende muitas coisas, tá? Mas é aquela coisa muito assim, ah, eu estou insatisfeita com as minhas estrias, nós temos tratamento. Estou insatisfeita com a minha celulite, nós temos tratamento. Estou insatisfeita com a modelagem do meu corpo, nós temos tratamento. Então é isso que a gente faz, a gente senta com o cliente e conversa, entende a necessidade dele e isso elas são especialistas nisso, né? E aí a gente vai lá e ajuda ele a conquistar aquele corpo dos sonhos. Tem pessoas que esperam para eu fazer qualquer coisa no corpo, no mês antes do verão. E é no verão, né? No inverno que se constrói, né? Primeiro porque a gente tem que estar bem o ano inteiro. Exatamente. Porque tu te olhar no espelho, tu te ver bem, isso já é assim, vale mais do que uma terapia, né? E segundo que esses tratamentos têm um período, não é? Exato, para dar o resultado, né? Para dar o resultado, com certeza. Então o ideal é começar a fazer agora. E eu queria até que a Diana falasse um pouquinho, né? Sobre a criomodelagem, que é um protocolo que ela adora. E acho que quando a gente adora os olhos brilham, né? Eu gosto muito dessa harmonização corporal, né? Como a Sonia te colocou. Eu gosto de ver a transformação do corpo. Aquela gordura localizada, né? A Sônia, hoje nós temos na Copa aparelhos de ponta. Todos os últimos lançamentos, assim, aparelhos muito bons. Que dão resultado, assim, ó. Na primeira sessão, que nem é o caso da... A tu já nota na primeira sessão. Sim, na primeira sessão. A gente já nota na primeira sessão. Hoje a Copa, aqui em Porto Alegre, eu acho que até no Rio Grande do Sul, ela é referência. Porque o tratamento é bom. Então, vão lá ter com a gente, tomar um café, prazer. E o nosso preço é justo. E muita responsabilidade. Muita. Os clientes que passam por lá, eles são muito bem, bem quistos pela gente. Porque desde o início, a avaliação corporal, a gente às vezes precisa ir no médico. Se dá uma alteração, a gente já conversa com a Sônia. A gente sempre passa pra ela. E ela faz esse encaminhamento. Ou se a gente tem alguma dúvida, também passamos. Então, é tudo com muita responsabilidade dentro da mão. Hoje a gente tem, além de uma farmacêutica, a doutora Isabel Vargas, né? A gente também tem o doutor Marcelo Grisman, que é o que nos acompanha. Então, nada é feito nas coxas, como a gente diz, né? Então, é tudo com responsabilidade. E a Paula, assim, ela tem uma história. Ela gosta muito das massagens que tratam ela. Fala um pouco dessa tua paixão pela mão, pelo corpo, assim. Porque eu acho tão legal quando ela fala, assim, que as clientes ficam assim pra ela, ó. Toda boa, molhando, assim. É o tratamento, terapia manual, né? A cliente deita se queixando com dor e começa a relaxar na macra. Começa a suspirar. Dores de tensão muscular, dores no geral, no corpo. Mas são dores, não tem nada a ver com a estética. Chega lá, a cliente se senta na maca, é outra. Já tem um brilho no olhar, já sai bem satisfeita. Trabalha também, gosto bastante da estética. E essa é uma época que as pessoas têm muitas dores musculares, não é? Essas mudanças de temperatura, o frio, né? E elas também ajudam nessas dores. Sim, a gente espera cliente já com a maca quentinha. Já pra ir relaxando. Não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa. A maca tá, que a Sônia conseguiu os lençõezinhos térmicos. A gente já espera cliente com a maca quentinha, ela já vai relaxando. Tem muitas pessoas que acabam deixando, se acostumando com dores. Elas se tornam crônicas e daí tu não tem... Não tem qualidade de vida. Não tem uma qualidade de vida e não sabe nem porquê, né? Exatamente. Então, vamos cuidar das nossas dores, vamos cuidar da nossa aparência com responsabilidade, com as meninas. A Córter é uma empresa que a gente tem o maior orgulho de comunicar aqui no programa, porque a gente conhece a Sônia, sabe do quanto a Sônia é responsável em tudo que ela faz. Graças a Deus. Graças a Deus. E, gurias, assim, foi um super prazer conhecer vocês. Prazer também. E a gente sabe que se são avalizadas pela Sônia, não precisa dizer mais nada, né? Podem ficar tranquila, porque da Espanha só vai vir coisa boa pra elas aplicarem aí no dia a dia de vocês. Gurias, muito obrigada por hoje e até semana que vem, né? Até semana que vem.